Olá galerinha, tudo bom? Eu sou a Nika, do Drafts da Nika, e essa é mais uma caixinha de correio especial Novo Conceito. Então galerinha, eu vou começar mostrando pra vocês tudo que chegou pra mim do Novo Conceito nesse último mês, né? Começando pelo calendário, que é o brinde do Kit A Vez da Minha Vida, que foi lançado em outubro, se eu não me engano, junto de Romeu Imortal e Um Olhar de Amor. Chegou o brinde do Kit junto dos últimos livros também, que chegaram nesse último mês, lançamento de novembro e dezembro. Ainda nem abri, mas ele é de imã, e é muito bonitinho, eu vou usar pro ano que vem com certeza. Bom, os livros que chegaram foram Preces e Mentiras, The Sherry Wood Imans. Junto veio o marcador do livro. O livro segue o padrão do conceito, né, de diagramação. É um livro que fala de amor e de superação, enfim. Eu acho que vai ser interessante a leitura. E tem um livro pra mim e um livro pra vocês, né? Dessa vez só o livro. Eles não fizeram o Kit do Preces e Mentiras. Além do Preces e Mentiras, chegou também Segredos Revelados, da Four Mycons. Esse livro aqui é uma trama mais envolvente, que tem traição, segredos, enfim, mentira. E que fala das consequências, né, que as nossas escolhas podem causar em nossas vidas. Veio também o marcador. Que eu não estou achando agora. Bom, depois eu mostro pra vocês o marcador. É isso. Esse aqui, na verdade, é até mais diferente do que Preces e Mentiras. Porque eu acho que é um pouco mais pesado. Mas eu acredito que seja bom também. E como Preces e Mentiras também não veio o Kit, né? Veio só o livro. E aí eu peguei um pra mim e um pra vocês. Tá bom? Então em breve, resenha e sorteio do livro pra vocês também. Dos kits novos, dos lançamentos novos, chegaram todos eles, graças a Deus, né? No último caixinho de correio eu falei pra vocês queiram mostrar o vídeo, não ia fazer o vídeo do novo conceito porque não tinham chegado Lola, Costas do Coração e nem por um momento apenas. Eles, não sei que problema que deu, que eles não enviaram pra mim. E aí eles enviaram, assim, em uma semana o livro chegou, aí chegou essa semana a caixa. semana passada, né? A caixa. E aí eu vou mostrar pra vocês os kits todos no novo conceito de cheiro. Esse daqui é o da Emily Giffen, que é o Laços Inseparáveis, nessa caixinha. Dentro vem um brindezinho, que é um chaveirinho, aberto? I love MC, I love Novo Conselho, que é pra você colocar a chave. E aqui tá o livro, Relaços Inseparáveis, da Emily Giffen, que eu adoro. Em breve vai estar resenhado pra vocês aqui no blog. Eu não ganhei o marcador, gente. Desculpa. Oi, eu perdi. Ah, não, veio só. É que como eu já abri, tá aqui. O marcador. Bom, além desses livros que eu já mostrei, chegou também A Luz Através da Janela, da Lucinda, que é autora também de A Casa das Orquídeas. Lucinda, Riley, A Luz Através da Janela. E eu tô muito interessada por esse livro, porque A Casa das Orquídeas é muito bom. Eu ainda não coloquei resenha pra vocês no blog, mas foi um livro que eu gostei bastante, que infelizmente eu não consegui pegar o autógrafo dela na Bienal, porque eu fui de ônibus e não dava pra carregar todos os livros que eu queria, mas quem sabe ano que vem, aqui no Brasil, no Rio, de novo, ela venha, e aí eu consigo pegar o autógrafo dela nos dois livros agora, né. Então esse aqui é um novo romance dela, que é uma história sobre amor, guerra e perdão. Então até a chamada aqui é Conhecer Seu Passado é a Chave para Liberar Seu Futuro. Então acho que provavelmente eu vou gostar tanto quanto eu gostei de A Casa das Orquídeas. Em breve eu vou estar colocando as resenhas dos dois livros pra vocês. Vai demorar um pouquinho, porque eu tô com muito livro pra ler, e livro grosso assim acaba demorando um pouco mais, mas em breve vocês vão ter aí resenha dos dois livros da Lucinda. Dentro do livro, dentro do kit, veio como se fosse um passaporte, tá vendo? Um bloquinho, ele vem em branco, vem só no começo, tem uma escrita aqui, mas ele vem em branco. É um bloquinho muito bonitinho, parece um passaporte mesmo. E tem um kit pra mim e um kit pra vocês. O outro kit que chegou junto foi o do Aprendiz, que é a continuação, que é o livro dois, do Clã dos Magos, né? E agora é sobre uma mulher. Então, eu lembro que a gente ganhou vários bonequinhos, né? E cada blogueiro ganhou um. Uns ganharam um menininho, outros ganharam uma menininha, uma maga, né? E cada livro vai ser sobre um mago. Então, em breve também eu vou ter resenha desses dois livros pra vocês. É porque normalmente quando é série, eu não gosto de ficar lendo, eu gosto de ler tudo de uma vez só. Ou então até colocar a resenha tudo de uma vez só, pra vocês poderem ir acompanhando. Mas eu já tenho que não dar pra continuar fazendo isso. Porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e aí eu acabo me enrolando. Então, em breve eu vou colocar logo a resenha pra vocês do Clã dos Magos e de Aprendiz, que é o novo livro da Trudy Caravan. Essa é a moça. O livro é bem bonito, bem grosso também. E... cadê o marcador? Cadê o marcador? Cadê o caído? Veio o marcador também. E vieram dois kits, um pra mim e um pra vocês. O brindes kit é uma caixinha de MDF que nós podemos personalizar. Aí aqui dentro... Vem um bilhetinho. Suas relíquias são as chaves do seu poder. Mantenha-as bem guardadas aqui. E aí é pra gente... Personalizar. No blog da editora tem as dicas de como customizar e, enfim, enfeitar essa caixinha. Eu ainda não fiz a mini, mas em breve eu vou fazer e mostro pra vocês. Porque eu não levo muito de jeito com essas coisinhas manuais. Enfeitamente. Mas em breve eu vou fazer. Então vieram dois kits. Um pra mim e um pra vocês também. Então, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês só veio... Na verdade só vieram os livros. Também não tem kits com preces e mentiras e... Enche o seu nome de outro livro. Preces e mentiras e segredos revelados. Também só leio o livro, que é a postagem do coração, da Ella Griffin. Enfim, eu gostei muito da sinopse quando eu li o que é ela. E... Acho que é o primeiro livro dela lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano. E eu gostei muito da história. É um romance. E só vem também o livro. Não veio o kit não. É um livro que... Promete. Pela capa. Fala de quatro amigos. Tem amor, tem... Morte, família, luxúria, fama. Enfim, várias coisas. Fala sobre o amor. E como encontrá-lo, perdê-lo. E descobrir como manter. Então é um livro que em breve eu vou estar lendo. Em breve vai ter resenha e sorteio pra vocês também aqui no blog. E aí... Os dois queridinhos que eu queria muito, muito, muito. Que eram os mais esperados. Acho que vocês não sabem qual é. Que eu falei milhões de vezes no Twitter. Que é Lola e o garoto na casa ao lado. E eu tô mostrando o kit de vocês porque o meu já abri. Eu estou lendo. Mas ele vem com esses fiozinhos, né? Pra colocar essas mechas no cabelo. Carnaval. Colocarei várias. São super fáceis de prender, tá vendo? E... A caixinha é super fofa, né? Verde, chamativo. E dentro vem o livro. Esse é do de vocês. Bem bonitinho. Não tem nenhum amassadinho. E... Esse livro aqui... É da autora Diana, em vez de francês. Tem marcador também. Que eu amo de paixão. Assim, foi um dos últimos livros que eu li ano passado. Eu ainda não era parceira da Novo Conceito. Eu comprei porque eu gostei muito da sinopse. Li, assim... Um dia, uma noite, na verdade. E fiquei apaixonada pelos personagens que a Stephanie criou. E quando eu soube que eu lança a Lola e o Garuco da Casa Olavo. Aqui no Brasil. Isso aí é de novo que eu não me conheci. Eu quase escutei. Então... Quando eu não vi o kit dentro da caixa. Eu fiquei... Desesperada. Se eles não fossem me mandar, eu ia comprar. Porque eu amo a escrita da Stephanie. E eu sou apaixonada por Ana e vejo francês. Então eu tenho certeza que eu vou gostar também da história de Lola. E o Garuco da Casa Olavo. Na verdade, eu já estou gostando. Porque eu já estou lendo. Eu só não consegui terminar antes. Porque esse fim de semana foi o aniversário do meu marido. E aí foi uma loucura. Churrasco, enfim. Sair com os amigos e... Corre pra lá, corre pra cá. Mas... Eu estou terminando ele no domingo. Então, em breve a resenha vai estar no blog pra vocês. Porque eu estou amando também o Lola e o Garuco da Casa Olavo. Que eu não duvidava muito, né? Mas, por enquanto, eu estou amando. Espero que não chegue no final. Eu odeio. Mas, por enquanto, eu estou amando. E é isso. O outro kit que veio, que eu queria... Não veio, né? Na verdade. Depois eles mandaram. Foi por um momento apenas. Que é a continuação de Um Olhar de Amor. Que é da... Galandre. Caixa tão bonita quanto a primeira, né? Esse kit, ele foi um pouquinho mais simples que o outro. O primeiro vieram dois dadinhos. Nesse veio um ravido de porta, né? A sedução é a chave para o amor. E o de trás é entre quatro paredes. Quem manda é o desejo. Não perturbe. É a continuação. E agora é a história do irmão mais velho. Cada livro, se eu não me engano, vai ser sobre um irmão. Então, esse aqui é sobre o Marcos. E... Estou bem curiosa para ler. Preparem-se, porque vai ter promoção, na verdade, dos dois livros. Eu e outra blogueira, nós vamos fazer em janeiro a promoção dos dois livros. Um Olhar de Amor e Por Um Momento Apenas. Sendo que vai ser uma promoção dupla. Ou seja, serão dois livros, dois kits de Um Olhar de Amor e dois kits de Por Um Momento Apenas. Então, fiquem ligadinhos. E em breve vai estar aqui no blog. Então. Eu falo muito bom, né, gente? Que chato isso. Mas vamos lá. O que acontece? Teve o Black Friday, né? No dia 30 de novembro, se eu não me engano. E... A Novo Conceito disponibilizou que nós, parceiros, usássemos os pontos que a gente tinha na página de vantagens para trocar por livros. Ou kits, enfim. Eu já tinha a maioria dos que eles estavam oferecendo. Só tinha um, na verdade, que eu não tinha. Que era a janela de Overton. Né? E aí eu peguei o kit. Que vem nessa caixinha. Ela vem com uma senha para você decifrar. Que eu não consegui. E aí eu pedi para o Novo Conceito e eles me deram. Só que eu também não consegui abrir a caixa. Quem conseguiu foi meu marido. Pé de unha não deixavam rodar o negocinho aqui. Não conseguiu abrir para mim. E aí dentro... Veio ali. A janela de Overton. Do Glenn Beck. E eu ouvi muita gente falar bem nesse livro. E eu não resisti. Eu tive que pedir. E também era o único que faltava, assim... Que eles estavam oferecendo na página de vantagens. Era um prontinho. Aí eu pedi. Este aqui. Que está indo em breve. É uma das minhas leituras de... Do ano que vem. Que está programado. E vamos ver. Ele foi muito bem visto lá fora. Uma ficção... Diferente, eu acho. E... Aqui fala que... Glenn Beck acaba de destruir os limites do Thriller. Então eu acho que... É polêmico o livro e... Interessante. Já pela capa você já fica meio... A capa já chama atenção, né? E aí vamos ver. O outro livro que eu pedi... Eu não vou mostrar o kit. Mas só para vocês verem. Que eu já mostrei em outra caixinha. É um olhar de amor. Da Bela Andri. Que vai estar na promoção para vocês. Então... Eu pedi um kit para vocês. Está vendo como eu sou boa, assim? Então é isso, galerinha. É... Esse foi o vídeo da Novo Conceito. De tudo que chegou. Esse último mês para mim. Eu acredito que não vai ser a última caixinha de correio do ano. Acho que semana que vem ainda vai ter mais uma. Porque eu comprei algumas coisinhas. Inclusive, o meu marido me deu de presente de Natal já antecipado. O Kindle. Então... Eu pretendo mostrar ele para vocês. Mostrar como é que funciona mais ou menos. Bem, eu vou deixar para fazer isso na próxima caixinha de correio. Que vai ser a última do ano. Mas essa é a última antes do Natal. Então eu queria desejar para vocês um feliz Natal. Cheio de paz, de amor, união. Que vocês passem com a família de vocês. E que vivam verdadeiramente o significado do Natal. Que não seja só troca de presente. Mas você está ali com a tua família, em amor, em união. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Por acompanharem sempre o blog. Não deixem de curtir o vídeo. E nem de se inscrever no canal do blog. Espero vocês sempre. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?